Bom dia a todos, já conosco para a entrevista coletiva de apresentação e também entrevista coletiva pré-jul com o Cruzeiro, volante Igor Meritão. Estamos ao vivo no nosso canal oficial no YouTube, você é torcedor do Goiás, a partir de agora seja bem-vindo, também passe a acompanhar a entrevista coletiva. Vamos aqui no CT Edmo Pinheiro no Parque Anhanguera com uma pergunta para cada, dependendo da situação do tempo a gente pode abrir aqui um segundo giro de perguntas. Nome e veículo de comunicação para identificação, por favor. Bom dia Igor, Vitor Pimenta do Mais Goiás, seja bem-vindo aqui ao Goiás Sport Club. Igor, estava vendo uma entrevista sua ano passado, que você falou da oportunidade que os times brasileiros têm com jogadores pouco conhecidos do mercado até mesmo de fora. E eu queria saber quando surgiu a proposta do Goiás para você, foi uma forma de valorização na sua carreira, tendo em vista que você estava nesse período lá no México, e queria saber como chegou essa proposta para você. Primeiramente, bom dia. O ano passado eu dei uma entrevista, se não me engano, foi para o GE, falando justamente sobre isso, a oportunidade que muitos jogadores que não são conhecidos, acaba um pouco com essa dificuldade de não ter essa oportunidade. E naquele momento eu tive essa oportunidade de dar essa entrevista, mas quando eu fiquei sabendo da proposta do Goiás, da oportunidade de vestir essa camisa, eu e minha família não pensamos duas vezes, porque era algo que a gente queria, era algo que eu sempre sonhei, vestir a camisa de um time grande, jogar uma Série A. Então eu fiquei super feliz, estamos super felizes, eu e minha família de estar aqui, e crê que Deus tenha o melhor para nós, sei que tudo vai dar certo. Vim com muitas ambições, estou muito feliz, e venho para brigar, venho para ajudar e venho para somar, juntamente com essa equipe maravilhosa. Fala Igor, tudo bem? Bom dia, Vitor também, do Globo Esporte. Me conta aqui, como é que foi essa sua passagem pelo México, o que você traz de experiência de lá, inclusive o Portunhol, que a gente queria ouvir um pouco da música aqui. É sério? Se quiser, eu posso falar um pouquinho em espanhol, mas vamos falar em português, que me gostou da massa. Pero, primeiramente, bom dia. Cara, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência de dois anos e dois meses, que quando surgiu também a oportunidade de ir para o México, de jogar em um país diferente, sentei juntamente com meus representantes, com meus empresários, com minha esposa e minha família, falei, ó, tenho uma oportunidade de jogar fora do país, de jogar no México, num time muito bom também. Então a gente também não pensou duas vezes em aceitar a proposta, justamente naquele ano eu tive algumas propostas da Série A também, tive a proposta até do Goiás, a gente chegou a conversar com o Goiás naquela época, só que naquele momento, naquele dia, naquele ano, eu optei por ir para o México, porque eu queria viver uma experiência fora do país também, e minha esposa também aceitou, e fui muito feliz com a camisa do Pumas, e espero ser muito feliz com a camisa do Goiás também, sei o potencial que tenho, sei a a qualidade da equipe, pelo que eu tenho visto nos treinamentos, no dia a dia, e sei que vamos surpreender muita gente aí durante o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Meritão, Zé Roberto, Rádio CBN, bom dia. Eu queria saber se o seu contrato lá já tinha terminado, e se o Goiás fez uma proposta para você, similar ao que você recebia nesse último contrato com o Pumas. Primeiramente, bom dia, eu tenho mais dois anos de contrato, eu vim para o Goiás por empréstimo, e essa parte de salário, de negociação, foram meus representantes, foi juntamente com a equipe do Goiás, que conversou com o Pumas, e eles entraram em negociação. Creio, pelo que eu fiquei sabendo, creio que o Goiás vai pagar metade do salário, alguma coisa assim, e fora isso, o mais importante é eu estar aqui hoje, vestir essa camisa, que para mim representa muito, um sonho de um jogador jovem, de jogar uma Série A, de vestir a camisa de um time grande, e eu creio que o mais importante, claro que o salário é importante, mas o mais importante é tirar o Goiás dessa situação, e creio que vamos sair dessa situação, vamos brigar por coisas grandes durante esse ano. O Goiás precisa de uma reviravolta no Campeonato Brasileiro. Queria saber de você se isso é possível acontecer muitas vezes com o mesmo técnico, com o mesmo elenco, e se fica mais fácil com uma reformulação parcial, como o Goiás está fazendo, mudou o técnico, está trazendo aí alguns reforços, pelo menos meio time? Olha, eu creio que sim, que você tem que dar tempo ao treinador, a filosofia que o treinador traz, diferente, e eu tive uma experiência no México, quando eu cheguei, nós não ficamos acho que dez jogos sem ganhar, é só empatando, e a torcida pedia a cabeça do treinador, queria que mandasse embora, a diretoria segurou o treinador, e logo em seguida chegamos na semifinal do mexicano e na final da Conca Champions, então para você ver a importância de o treinador também ter essa segurança para trabalhar, e os jogadores também abraçaram um pouco a causa do treinador, a filosofia do treinador, eu creio que vai dar certo, cheguei faz pouco tempo, mas já pelo dia a dia, pelo trabalho que está sendo feito, eu creio, e creio que vamos sair dessa situação logo, e creio que domingo aí vai ser um jogo difícil, mas creio que com a qualidade que a gente tem, a gente possa sair com esses três pontos de lá de Minas. Então, é exatamente o que eu ia te perguntar agora, sobre a sua condição física, de ritmo, e seu nível também de preparação para já chegar e regularizar o jogar. Olha, eu fico treinando, lá no México eu estava treinando, não estava participando muito de coletivo, de jogos, mas já juntamente com a equipe, com o elenco, tenho tentado me adaptar o mais rápido possível ao modo de jogo do treinador, principalmente a parte física, que eu acho que é o que mais vai, no começo assim, que mais vai ser a dificuldade, porque quer ou não, você fica um tempo sem participar de jogos, você fica sem esse ritmo de jogos, né? Então, eu creio que só pega ritmo jogando. Então, tempo ao tempo, eu acho que creio que aí em dois, três jogos, ou uma, duas semanas, já estou juntamente com meus companheiros no mesmo ritmo, no mesmo nível físico aí. Não, estou bem, estou ótimo. Se o professor necessitar, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, tenho um treinado forte para chegar no nível dos meus companheiros. Igor, para o torcedor que não te conhece, passa a conhecer agora, quais as características do Igor? Você é um camisa 8, obviamente você recebeu a camisa 8, mas a gente queria saber em campo se você é aquele box to box, igual a galera tem falado, ou você é aquele mais camisa 5, que ajuda, qual a sua função, onde você se sente melhor jogando? Olha, o maior tempo da minha carreira eu joguei de primeiro volante, na Ferroviária, no Botafogo, só que essa última temporada o treinador no México optou por me colocar mais em segundo volante, e eu fui bem, joguei todos os jogos praticamente em segundo volante, mas a primeira temporada minha no México, as duas primeiras, se eu não me engano, os dois primeiros torneios foram de primeiro volante, que é onde a gente conseguiu chegar na final da Conca Champions, na semifinal do Mexicano, e também quando eu estava na Ferroviária aqui, antes de ir para o Pumas, eu joguei de primeiro volante, então minha característica é marcação, é ajudar nessa saída de bola, dar vida pelo time, dar vida pelos meus companheiros, creio que se ajudando aí tudo vai se encaminhar bem. Valeu gente, obrigado aos colegas que participaram aqui diretamente na entrevista coletiva no CTE Edmo Pinheiro, no Parque Ayanguera, obrigado você torcedor do Goiás, nosso maior patrimônio, que acompanhou ao vivo no canal oficial no YouTube, na TV Goiás, tenham todos um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e tudo de bom!